Música Nossa, acordei mais cedo que o despertador Isso é muito raro por aqui Bom que eu vou ter mais tempo ainda pra me arrumar Quê? Era pra eu ter acordado 7 horas, socorro gente Como que eu vou fazer aquele tratamento power que eu falei que ia fazer no meu cabelo Ai deixa eu voltar, deixa eu abrir essa janela, deixa eu estender a minha cama Porque se não depois a minha mãe vai brigar comigo Ah, oi gente O vídeo de hoje vai ser um arrume-se comigo pra aqueles dias que você tá na correria Já que eu também estou na correria nesse vídeo Então vamos começar escovando os dentes Escova rápido, escova de lá, escova de cá Rápido menina, corre, porque senão não vai dar tempo Cospe, cospe tudo E agora vamos tomar um café, né? Porque a gente precisa de um café pra dar aquela acordada Pra dar uma energia, apesar que eu já tô bem acordada, tô bem descansada Eu dormi até demais Agora, tomar o banho, gente Eu ia fazer um tratamento super power Ia deixar uma máscara agindo, mas eu não vou ter tempo Então vamos ver o que a gente faz Espera Não, calma, respira Gente, eu preciso lavar o cabelo, não tem jeito Meu cabelo tá muito seco e eu já tô com mais de 1497 day after Socorro! Socorro? Já sei, é isso, socorro! Então vamos lá Pra lavar e tratar o meu cabelo na correria Eu vou usar essa linha Socorro Capilar da Salon Line Que agora tem também o shampoo e o condicionador Não é mais só as ampolas E é pra todo tipo de cabelo, tá bom? São produtos bem concentrados e que reparam o fio do cabelo Eu começo aplicando rapidinho a ampola pré-shampoo Que é um óleo creme Pra ajudar a desembarassar o meu cabelo Antes de receber o shampoo Pra ele não ressecar e tal Bem rapidinho mesmo, só pra desembarassar E agora eu venho com o shampoo Aplicando ali na raiz Fazendo movimentos circulares E vou massageando enquanto enxago também Pro nosso tempo render Agora eu venho com a ampola pós-shampoo Que é uma ampola como se fosse uma máscara concentrada E vou aplicando mais nas pontas E enquanto tá agindo no meu cabelo Eu vou lavando o rosto Pra gente economizar o tempo Enxágua, tudo isso E agora é a hora do condicionador Eu aplico uma boa quantidade Pra selar o fio, selar as cutículas E deixar o nosso cabelo prontinho Pra receber a finalização Enxágua tudo, enxágua Mas a gente não vai finalizar Primeiro a gente vai fazer a maquiagem Começo aplicando o hidratante no meu rosto Pra preparar a minha pele E agora eu venho com o corretivo Vou dispensar a base hoje Vamos só de corretivo Porque a gente não tem tempo E o corretivo já vai fazer tudo que a gente precisa Já vai corrigir as olheiras Já vai dar uma cobertura Vai espalhando tudo com o pincel Espalha, espalha, espalha bastante E agora eu venho com pó Pra selar tudo isso Porque também se a gente não selar Vai derreter tudo, não é mesmo? Nesse calor tem que selar E agora vamos corrigir da sobrancelha Vamos corrigir de lápis E não de sombra Porque anda mais rápido E vou fazendo também o contorno Com esse pó Que é meio bronzer Que também serve pra marcar o côncavo Que também serve como blush Que serve pra tudo E já economiza também um tempo E vai esfumando, esfuma, esfuma, esfuma E agora máscara de cílios Aplica máscara de cílios Com muito cuidado Pra não borrar Com muita concentração E agora pra finalizar O iluminador Que não pode faltar, né? A gente tá com pressa Mas a gente também tem que sair iluminada Ilumina abaixo das sobrancelhas No queixo, no nariz E passo o batom Um batom bem básico Fácil de aplicar E um fixador Pra fixar essa maquiagem Porque senão também não adianta nada Não é mesmo? Agora sim Vamos finalizar esse cabelo Vamos fazer uma finalização bem rápida Mas que não vai ficar tão levinha E vai durar muitos day afters Eu começo aplicando um óleo reparador de pontas Em todo o cabelo Concentrando principalmente nas pontas E ao invés de dividir a mecha Na direção das orelhas Eu vou pegar na direção dos olhos Pra ficar uma mecha maior E a dica é pegar um creme de pentear Bem consistente Ou seja Estamos pegando mechas maiores O que vai fazer com que a nossa finalização Fique pronta rapidinho Mas estamos usando um creme de pentear Bem consistente Desembaraçando bem o fio Então vai ser uma finalização Bem eficaz e duradoura Tá bom? Apesar de toda a correria Vou desembaraçando Aplicando o creme Mecha por mecha Joga a cabeça pra um lado Joga pro outro Arruma Ajeita dali Ajeita daqui E pronto Ufa, deu certo Conseguimos cuidar do cabelo E agora eu vou pegar a minha bolsa Colocar os meus itens Meu celular Meu carregador Meu computador Meu terço Minha carteira Vou pegar também os meus óculos Antes que eu me esqueça Porque o sol lá fora está De rachar E pronto Cabelos bem cuidados Bem tratados E finalizados Look pronto Make pronta E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Que vocês tenham se inspirado Me contem aqui nos comentários O que vocês acharam Desse tipo de vídeo Desse formato Se vocês querem mais Me contem tudo Tá bom Um beijo Fiquem com Deus E deixa eu ir Que eu tô atrasada Tchau Tchau